Música Faz estremecer Tudo em mim Faz derreter Meu coração Me tira o medo Me conta segredos Aumenta a minha fé Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém Assim Me amou A tua glória Faz com que eu vou Morir Amor Me faz dançar Faz estremecer Tudo em mim Morir Faz derreter Meu coração Meu coração Amor 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 A tua glória Amor Amor Com que eu vou Amor Tu me leva Me leva bem junto a ti Me faz Amor 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 Amém.